Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Então se liga, a rima é assim Se é yin e yang, você é a parte ruim Mas tá tranquilo, eu vou chegando aqui no improvisado Pare de mandar o recado e tu fica aí Parte ruim, beleza, mas eu sei que o freestyle aqui já convém Eu posso ser yin e yang, mas meio termo na rima eu faço bem Porra, na moral, a rima prospera Na moral, mano, sabe que você é ruim aqui em perante a galera Então se liga, no dialeto, se tu faz bem Cadê você dando uma armita pro seu irmão sem teto Mas tá tranquilo, eu vou chegando parceiro de monte Tá ligado meu mano, neguinho, você não olha embaixo da ponte Ó, mano, eu vou entender tranquilidade, moleque Aqui a rima é só desenvolver debaixo da ponte e a casa cai Porque eu acho que você veio diretamente da pai Eu vim direto da pai, se liga que você é criança Tá ligado parceiro que eu tenho a esperança Então se liga que eu falo pra você Se eu vim da pai, então é o mestre da ACD Mano, na moral, eu represento Aqui é essencial, esperança pra você é encontrar Papai Noel no Natal Então comece seu desculacho Porque você sabe que no freestyle eu sou bom E na rima eu te arregaço Papai Noel no Natal, se liga que eu sou seu mestre E você que cai de boca aqui no meu chester Mano, aqui falou pra tu, chester é nada A única coisa que você gosta do Natal é o Peru Então na moral, para de falar merda dos outros Tranquilidade, eu sei que seu papo aqui é esse outro Então se liga, parceiro, eu sou seu sujeito homem Tá ligado na batalha porque rumo o meu nome Então se liga, parceiro, não se renda Eu gosto do Peru e o teu coco que parece uma amêndoa Mano, olha isso Aí, é meio difícil explicar Tá bom, mano É verdade, moleque, eu sei que você não vai aguentar Amêndoa, deixa eu explicar, aqui é o fim O teu nariz que parece duas cascas de amendoim Mano, você nasceu feio ou é um problema do Natal ou rena Vai tomar no cu, embolei feio Aí, eu sei que o cristal está aqui Então se liga, parceiro, que eu vou até o céu Não é rena, tu é viado, leva o papai noel Então já é, parceiro, eu vou chegando no cristal aqui É do papai noel, mas eu entendi que você é fraco Do papai noel, você gosta de pegar no saco Então se liga, parceiro, que você fica senti Tá ligado no meu saco, pra você ter um presente É sem peterastia, você perde a linha Você gosta de presente, mas do saco, você gosta da manjumbinha Aí, explica isso Tranquilidade, moleque, é que o freestyle é o... Então se liga, que eu gosto da manjumbinha Aí, explica isso Você é que falou o rap, ele não volou Tá ligado, parceiro, você não tá ligado, tá ligado Ó, vamos que vamos Meu Deus, eu respeito aí, já dá ibope É o primeiro viado que eu vi no sexy shop E indo lá, comprar o vibrador Você sentou no vibrador e sentou com muito amor Então se liga, parceiro, na implementação E você que comprou o consolo do negão Mas a primeira foi chegando a gastação Tá ligada por lá em disposição Olha, na moral insano Tranquilidade, eu represento aqui só com os mano Você gosta de preto ou branco, a rima faz parte Você compra o vibrador só pra fazer de chocolate Então se liga, parceiro, eu sou sujeito homem Tá ligado, chocolate que você aqui come Tá tranquilo? O bagulho é CMC Tá ligado, meu irmão O parede vai evoluir Ó, eu faço freestyle aqui na rima Já é bacana Sinceramente, eu sei que no freestyle você é dama Porque, mano, não aguento bang Eu sou diamante Mas beleza, você não aguenta o sangue Eu sou sangue, pode crer Tá ligado, filho, agora é proceder Então se liga, parceiro, eu que vou falar Tu não aguenta o sangue Sangue da sua garganta que vai jorrar Trazer o beat mania Tomando culpa no traficadinho Então se liga, neguinho Tu vai de esquina em esquina Tu tá cheio de fome até me pedir uma outra quina Mas tá tranquilo porque eu não trouxe pra você É outra quina aqui de do... Eu sou pobre mesmo e você é otário Pelo menos o Johnny é humilde e ele me pagou um salgado Porra, vou tentar te reclamar Tô cheio de fome mesmo e tua prima eu vou pegar Então se liga, parceiro, tua bicha Ele te pagou um salgado Um enroladinho de salsicha Tá ligado, ele te pagou um salgado Ficou com pena de você porque... Ai, mano, na moral, você só repete O Johnny me pagou um salgado Mas pra ele você gosta de pagar um kitkat Então tá ligado, meu filho tá de um moleque aqui na rima já submetido Então tá ligado, parceiro, que aqui não tem fosigo A gente pagou um salgado que chama ele diamante negro Mas tá ligado que eu sei Mas tá ligado que tá aquilo parceiro ruim pra viver Mano, eu faço um freestyle e você tá na pista Ele é diamante, beleza, mas negro é a essência de racista Porra, então vamos ver se você consegue na ideologia Porque MC de verdade não precisa falar hipocrisia Então se liga, parceiro, é sem caô É sem hipocrisia porque o rap não tem cor Mas tá ligado, neguinho, que agora eu te quebrei Tá ligado que parede e agora quer ter sensei Rap não tem cor, é inodoro, é incolor Na moral, já tá na mágoa Rap não tem cor, não tem cheiro Ele estila um copo d'água Porra, na moral, eu pego na essência Porque no freestyle e na rima você perde a consciência Então se liga, parceiro, eu não tô morto Ele é um copo d'água que mata a sede de todos Tá tranquilo, parceiro, você é a mulher Que tá ligado que eu tenho sede, eu tenho sede do rap É um copo d'água mesmo, a rima tá em mágoa Previsão do tempo, é ele fazendo tempestade um copo d'água Entendeu agora, aí na moral, tranquilidade Acabei contigo no instrumental